E você que quer comprar o seu carro novo é aqui, na Auto 7 Class, a maior loja de seminovos de todo o interior paulista. Aonde você encontra todas as marcas e todos os modelos. Quer comprar uma caminhonete S10? Aqui na Auto 7 Class tem Fiat Palio, Volkswagen Gol, todas as marcas e todos os modelos, não é Alexandre? É isso aí, Tamari, tem mais, hein? Só aqui na Auto 7 Class você encontra uma super promoção, R$ 650,00 de entrada e as três primeiras parcelas apenas R$ 650,00. Então você tem que aproveitar, anote o telefone da Auto 7 Class, é o 1534122222, ou a mensagem no WhatsApp, qual o WhatsApp? 15981690626. E agora confira as nossas ofertas. E a primeira oferta, você que está querendo uma picape, olha essa aqui, Estrada Adventure 2015, cabine dupla, três portas, completo. O melhor preço é aqui na Auto 7 Class. Aqui eu garanto a melhor avaliação do seu carro, a melhor avaliação da sua moto na troca. Então o telefone da loja é o 153412222222, atendimento imediato. Então ligue agora, confira, você ligou, é atendido na hora. É isso aí, olha que carro bonito chegando aí pra você, Citroën C3, Picasso, 2013, completinho, entrada de R$ 650,00 e as três primeiras parcelas de R$ 650,00. Estou aguardando você agora no WhatsApp, 15981690626. Outro carro pra você é a ideia, Atrativ 2014, motor 1.4, completo, completo. E tá na campanha, entrada de apenas R$ 650,00. As três primeiras parcelas, R$ 650,00. É muito fácil, é só aqui, é na Auto 7 Class. E você já sabe, não precisa comprovação de renda, apenas CPFRG comprovante de endereço, não é Alexandre? E olha aí, chegando pra você um Fox Trend 2013, 1.6, completo. Um carro com baixa quilometragem, prontinho pra você passear com a sua família, fazer aquela viagem. Entrada de R$ 650,00 e as três primeiras parcelas, R$ 650,00. E olha esse carro, hein, super econômico pra você trabalhar com aplicativo. É o UP 2015, completíssimo, apenas R$ 650,00 de entrada e as três primeiras parcelas, R$ 650,00. Então aproveite, atendimento imediato aqui na Auto 7 Class, ligue agora, agora. Telefone 153-412-2222. Olha aí, chegando agora aí pra você, o carro dos seus sonhos. Corolla XEI 2015, automático, bancos em couro, rodas de liga leve. Quer saber o preço? Chama agora no WhatsApp, 15981690626. Outro carro também excelente pra você trabalhar com o aplicativo é o Sandero Flex 2015. Carro com direção hidráulica, ar-condicionado, na campanha Auto 7 Class, pra facilitar pra você. Apenas R$ 650,00 de entrada e as três primeiras parcelas, R$ 650,00. Não perca essa oportunidade. 3, 4, 12, 22, 22, pode ligar agora. É isso aí, chegando agora pra você, Mazafira Elegance 2012. Um carro tamanho família. Sete lugares, 2.0, automática, completa. O melhor preço pra você. Ligue agora, 153-412-2222. Ou no meu WhatsApp, 15981690626. Na Auto 7 Class, muito mais pra você, muito mais ofertas. A Auto 7 Class está aberta diariamente, aos domingos, das 8 horas da manhã às 13 horas da tarde. Então você tem que aproveitar estacionamento próprio pra você aqui na loja. É isso aí, a Auto 7 Class fica aqui no coração do Sorocaba, rua 7 de setembro, número 328. Então vamos lá, Auto 7 Class é você, mais perto do seu carro novo. Auto 7 Class, a sua garantia de um bom negócio. Auto 8 Class, a sua garantia de um bom negócio.